Fala seu americano de Araque, você queria ser argentino? Não né? Eu acho que tu queria hein cara, eu acho que tu queria, porque depois que eu mostrar pra vocês estas 6 motos, inclusive eu já trouxe algum vídeo desse no canal lá no passado, resolvi fazer de novo porque tem novidade no pedaço, depois que eu mostrar pra vocês estas 6 motos, você vai falar que tinha certeza que você queria ser argentino, de Araque né? Vamos falar um pouquinho disso aí? Você que não está inscrito no canal cara, se inscreva, 60% dos americanos falsificados de Araque que acompanham o conteúdo aqui todo dia não estão inscritos no canal, já pensou nisso aí? Aí o canal não tem como ir pra frente né gente? Vamos lá, se inscreve, veja se você não foi derrubado pelo Youtube, ativa o sininho pra receber as notificações todo dia, tem vídeo duas vezes por dia, beleza? Se inscreve no Instagram também, a gente está quase chegando a 10 mil seguidores no Instagram, vou colocar link agora nos stories etc, ajuda aí. Vamos lá pessoal, vamos falar hoje da RVM, essa marca argentina que é de certa forma consignária da Java, a Java que é uma marca que está hoje presente em diversos locais do mundo, inclusive na Argentina, menos no Brasil, né? Que é uma marca famosérrima, já esteve com algumas motocicletas aqui, inclusive eu fiz até um teste riding um ou outro dia, não sei se vocês assistiram o vídeo, se não assistiram, dá uma olhadinha aí, está entrando aqui no card. É uma marca da Tcheco-Slováquia cara, é isso aí, vamos lá falar um pouquinho da RVM e das motocas que você vai morrer de inveja americano, aqui agora no seu Moto Diário. O ano é 2021, né americano? E não é porque você é feio, pobre, mora longe e não tem um mercado de motos custom aquecido no seu país, que os seus vizinhos latino, uau, uau, americanos, não tem esse mercado também, né? Eles têm esse mercado muito melhor, muito mais aquecido do que o nosso, né? A gente pode achar o que a gente quiser, mas a verdade é que quando se trata de motos custom, eles estão nadando de braçado. Vou falar pra vocês aqui hoje, pessoal, de seis motocas, de dar inveja, que nós com certeza absoluta, né, iríamos ter muito prazer em ter aqui nas nossas terras, Tupiniquins de Araque. A primeira delas é a RVM 359, um modelo de motos que se caracteriza por ser uma moto custom clássica, cara, uma moto com um estilo diferenciado pra aquelas pessoas que buscam a posição custom de pilotagem. A imagem tá entrando aqui pra vocês, a moto já vem com um sissibar, a moto vem com uma pegada, uma pegadona de Shed 600, né, cara? Mas uma moto da RVM com freio a disco nas duas rodas e um disco duplo na roda dianteira. Olha que coisa maravilhosa, né, cara? Freio de disco traseiro, freio a disco dianteiro. Ela tem aí várias prerrogativas de motocosto, né, traz um câmbio de cinco velocidades, uma moto que tem um motor bicilíndrico, quatro tempos, obviamente, um motor com 320 centímetros cúbicos, refrigeração a líquidos, dá pra ver nitidamente um grande radiador na posição anterior da moto ali na frente do motor, né, uma potência de 23.5 cavalos. Eu achei uma moto fraca para um motor de 320 centímetros cúbicos, né, um motor relativamente com volume considerável e uma potência baixa. Uma potência de 23.5 cavalos entregues aí ao piloto a 8.500 RPM e um torque de 2.2 quilogramas força entregues a 6.500 RPM, né? Uma moto também que tem, obviamente, partida elétrica, né, falei cinco velocidades de câmbio, né, um tanque de 14.5 litros, tá? Mas tem um problema sério, né, uma moto dessa jamais seria vendida no Brasil na atualidade porque é uma moto que ela não passaria pelos sistemas de emissão de poluentes no Brasil porque é uma moto carburada, né, além de tudo, é uma moto carburada. Mas, se nós voltarmos os olhos para uma moto zero quilômetro custom, com todas as prerrogativas de moto custom, ainda ter um carburador, né, cara, só pro cara se incomodar, né, pro cara tem que se incomodar. Se o cara não se incomodar, não é moto custom, né, cara. Mas, uma motinha aí que com certeza absoluta, se nós tivéssemos aqui a um preço considerável, nas nossas terras do Piniquins, seria muito bom. A moto traz pneu 90x90, aro 18 na dianteira e aro 15, o pneu 130x90 na traseira, né, uma moto que não é pra pessoa de muito baixa estatura, tendo em vista, tendo em vida é brincadeira, né, cara, tendo em vida, tendo em vista, rapaz, que a altura do banco dessa moto é de 70 centímetros. Então, você que tem, né, uma estatura muito baixa, tem que tomar cuidado, porque não vai encostar o pé no chão. Na realidade, nem você que tem estatura alta, porque ela não vem pra cá, né, cara. Você vai ficar chupando seu dedo aí, sonhando com essas motos dos nossos hermanos, naqueles que nos vencem não só no futebol, mas também nas motocicletas que tem. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Quero mandar um abraço para os amigos que são da Argentina, que assistem o canal Moto Diário, né, cara. Tem vários aí, não conheço nenhum, mas eu acho que tem vários aí que assistem o canal aqui. Aproveitar, pessoal, falar pra você, você, se quiser apoiar o canal, cara, se torne membro Moto Diário. Por R$4,99 ao mês, você ajuda a manter esse conteúdo aqui todos os dias e a garantir esses vídeos diariamente, beleza? Outra coisa, rapidinho. Participe da Riffa de Baratinho Voadora. A moto aqui do canal, a nossa Intrudinha 125. Sabe por que eu não tô andando nela esses dias? Porque eu vim no Sofrance dentro de moto, não sei se vocês lembram, né. O carro bateu na moto dele, o cara tinha tomado umas canjubrina, bateu na moto dele, caiu a moto, tá no concerto, ele tá rodando a Baratinho esses dias. Então vocês não estão vendo o vídeo com a nossa Intrudinha porque ela está servindo ao Vini aí nesses dias. Mas dentro em breve nós faremos vídeos com a Baratinho Voadora aqui pra você. A nossa próxima motoca americana tem esse estilo clássico, né, cara, ela parece uma shopper, né, uma shopper, é uma moto que já vem de fábrica, né, nas shoppers, né. Tem a versão mais básica que tem mata cachorro, ó, não é mata cachorro não, na realidade é a saída do escape porque ele tem, ela tem escapamento duplo. Obviamente uma moto bicilíndrica com motor de cilindros paralelos, né, cara, os cilindros são paralelos, freadíssimos nas duas rodas tradicional aí das RVM, né. Essa moto, ela é, traz aí a versão mais básica, uma versão mais completa com bolha para brisa, CC bar e alforges laterais. E a versão mais básica simplesmente com o CC bar, uma moto que traz aí, essa é a 259, a RVM 259, uma moto que traz aí um motor, como eu disse, bicilíndrico, né, de 251.8 centímetros cúbicos. Então, é uma moto que recebe a denominação de 250 cilindrados, 251.8 centímetros cúbicos, uma potência de 19.6 cavalos a 6.500 RPM e um torque de 17.5, ó, 17 não, americano, tá louco? 1.75, se tivesse 17 quilogramas força, arrancava o asfalto fora, né, 1.75 quilogramas força a 7.000 RPM. É uma moto que vem com um câmbio de 5 velocidades, são 5 marchas, né, tanque de 15 litros, ela traz também freadisco nas duas rodas, como eu disse anteriormente, traz aí um pneu de aro 18 na dianteira e aro 15 na traseira, dianteira é um 190 e na traseira é um 130, 90, tá? Traz aí, ela não traz especificada a altura do assento, né, então não sei se é uma moto mais baixa, mas parece que é mais baixa do que a 350 anterior, que nós mostramos, né? Também é uma moto um pouco menos potente, pesa 159 quilos, uma moto relativamente leve, né, e uma moto pau pra toda obra, né, uma moto que tem toda a caracterização de uma custom clássica, mais voltada pro estilo das shoppers, né, cara, uma bengala bastante alongada quando comparada a outros estilos. E aí, será que uma moto dessa daria certo no Brasil? Daria, cara, e essa não é carburada não, essa é a injeção eletrônica, essa poderia estar aqui no Brasil, né, cara? Uma RVM 250, será que daria certo, cara? Gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Será que é só eu que acho que uma motoca dessa daria certo aqui nas terras do periquins? Coloca aí, se gostou da moto, deixa um comentário no vídeo aí pra gente, beleza? A nossa próxima motoca, eu tenho certeza que é conhecida por nós todos aqui, né, que é a Daytona 350. Tem uma moto também que traz uma motorização com dois cilindros, os cilindros, eles são paralelos, não são dispostos em ver. Essa tem um motor de 320 centímetros cúbicos, né, a gente olha pra moto, já sente a pegada de uma moto custom clássica no estilo low rider, aquela sentada mais baixa, né, cara? Uma moto bem voltada para o que se espera de uma moto custom clássica que remete à década de 90, década de 80, vamos dizer assim, né? É freadista nas duas rodas, a diferença aqui é que na dianteira é disco duplo, tá? Uma moto que traz aí, entrega ao piloto 23.5 cavalos, a mesma motorização da 350 anterior, tá? É, 23.5 cavalos, 8.500 RPM e um torque de 2.2, um pouquinho maior, né? Na realidade é menor, outra 2.7, 2.2 quilogramas força a 6.500 RPM. Também uma moto com injeção eletrônica, né? A única carburada foi a inicial lá, que não serve pra nós, né, porque não entraria no Brasil, com certeza absoluta, por conta dessas questões aí. O tanque é similar ao anterior, 14.5 litros, né, e traz aí na frente um pneu de aro 21, pneu bem grandinho, né, cara? E na traseira, a área 16, na frente é um 90, 90 o pneu, e o pneu traseira é um 160 por 80, uma moto que pesa aí, uma moto leve, relativamente leve, um peso de 190 quilos, peso seco. Se nós olharmos aqui, a constituição dessa moto é uma moto extremamente bem acabada, né? Uma moto linda, maravilhosa, pronta, uma moto que dispensa qualquer nível de customização, porque já é uma moto pronta pra rodar, né, cara? Posição do guidão parece bastante confortável, pedaleira já avançada, se se barra pro carona, toda uma postura de motoca custom aí. A nossa próxima motoca trata-se da RVM Café Racer 350, essa moto linda, maravilhosa, uma moto no estilo Café Racer Custom, bem acabada, né, cara? Agora é a mesma motorização das 350, que seria um motor de 320 centímetros cúbicos, um motor bicilíndrico de quatro tempos, com 23.5 cavalos de potência para o piloto a 8.500 RPM, um torque de 2.2 quilogramas força a 6.500 RPM, é uma moto que tem também injeção eletrônica, cinco velocidades, o câmbio, ela traz aí também um pneu de aro 18 na dianteira e 15 na traseira, seria um 9090 na dianteira, um 13090 na traseira, né, aqueles detalhes aí encromados no escapamento da motoca, né, esse pneuzão de bobber atrás com roda de liga leve, né, pneu sem câmara, toda uma constituição para descrever uma legítima Café Racer, né, um exemplo impressionante de como usar a mesma motorização para fazer estilos de moto diferente e acabar oferecendo opções, diversidade para as pessoas poderem escolher aquelas motos que querem levar para casa. Quem faz isso muito bem também é a Ryan Field, com esse motor, então os dois motores, né, o Twin, que é o motor das Interceptor e Continental GT, e o motor da Meteor 350, esse monocilíndrico que será usado como motor em diversas outras motocicletas que venham posterior, como a Hunter 350, a própria Classic 350 que foi lançada no território indiano recentemente, a Meteor que já está no Brasil e outras que virão, então a RVM está de parabéns, né, cara, com essas motocas aí que são muito diferentes, mesmo utilizando a mesma motorização, são muito diferentes, obviamente outras aqui no Brasil também fazem isso com outras motos, né, principalmente com motos consideradas de plástico. A nossa próxima motoca também é bastante famosa, né, cara, é a Spider 350, uma moto da RVM que traz também, né, um motor na casa aí dos 320 centímetros cúbicos, uma moto chapezeira, né, cara, se tem uma moto que parece moto na estileira já, customizadíssima de moto custom, é essa Spider 350, né, dá uma olhadinha no vídeo dessa moto que está passando aqui, olha as características dessa moto e como que ela passa a sensação de uma moto retrô, né, cara, olha para você ver como funciona essa história toda, né, cara, olha aí, olha o tamanho da bengala, totalmente alongada, essa sim, era até mais shopper do que a anterior, né, esse sistema de roda com três partes, né, cara, na roda dianteira principalmente, deixando toda a sensação de uma moto shopper customizada, parece que saiu da oficina de customização uma moto dessa, né, mesma coisa, né, cavalaria 23.5 cavalos a 8.500 RPM, 2.2 kgf de torque a 6.500, é uma moto, portanto, que traz um sistema obsoleto Brasil, porque essa infelizmente é uma moto carburada, né, embora tenha todo o processo aí de moto custom clássica, também tem um carburador, né, seria uma coisa maravilhosa ter uma moto dessa nos dias atuais, né, infelizmente não cabe mais no nosso país, né, um tanque de 14.5 litros, muito parecido com as anteriores, uma roda diário 21 na dianteira e 16 na traseira, um pneu 80x90 na dianteira, 160x80 na traseira, uma moto que tem aí, né, uma, provavelmente uma boa autonomia, que tem um tanque relativamente grande, né, uma moto custom, clássica, maravilhosa, que com certeza absoluta, se nós tivéssemos a nossa terra, nas nossas terras tupiniquins, nós tiraríamos muito proveito de uma motoca na casa das 350 cilindradas. Se comparece a moto com a Meteor, ela acaba sendo uma moto, né, que tem, que oferece muito mais do que a Meteor, né, vamos dizer assim, né, enquanto a Meteor tá na casa dos 20, ela tá na casa dos 23,5, quase 24 cavalos, né, faz toda a diferença, apesar de que a Meteor é mais torcuda do que ela, tem 2.7, ela tem 2.2, mas ela tem uma cavalaria maior, né, o que provavelmente entrega uma velocidade final bem maior, né, essa é a grande realidade aí dos fatos. E por último, né, pessoal, uma moto maravilhosa, essa sim teria toda a pompa no território nacional, trata-se da V800, cara, a RVM V800, uma moto que traz uma motorização de 800 centímetros cúbicos com motor bicilíndrico, mas não é paralelo, não, é motor em V, cara, é uma V800 maravilhosa, uma moto que tem toda a pompa de uma moto custom, né, vou dar uma olhadinha nas fotos dessa moto, né, cara, a moto traz toda uma estileira de moto custom clássica, com motor em V, em uma posição bastante peculiar, vamos dizer assim, mas traz toda, né, a magia e todos os traços de uma moto custom clássica, né, com 800 cilindradas, muito legal, freio a disco duplo, na dianteira, traz aí no aldômero também, a marcação de viagem, né, trip 1, 2, 3, uma moto que vem equipada com uma transmissão com câmbio de 6 velocidades, entrega aí o piloto com esse motor de 800 centímetros cúbicos, 61 cavalos de potência a 6.000 RPM, né, tem uma cavalaria absurda, excelente, e um torque de 7.2 quilogramas força a 5.000 RPM, é injeção eletrônica, é partida elétrica, obviamente, tem um câmbio de 6 velocidades, como eu disse anteriormente, um tanque de 17 litros, e esse tanque, ele, com certeza absoluta, é um tanque que dá uma certa autonomia para a motocicleta. É, pessoal, é bom ter motocusto, né, só dar uma recapitulada aqui para a gente entender, falamos aqui de 6 motos custom de uma marca argentina chamada de RVM, né, uma marca que é consignada da Java, que é da República Tcheca, falamos da RVM 359, falamos da 259, falamos da Daytona 350, falamos da Café Racer 350 cilindrados, falamos da Spyder, e por último falamos da V800, né, como é bom ter a diversidade, eu sempre bato nessa tecla de que quanto mais diversidade nós tivermos nas nossas terras do Piniquins, mais inserção no mundo motociclístico nós teremos, é essa grande realidade, não adianta nós termos um mercado fechado, dominado por poucas marcas que entregam muito pouco, que usurpam o mercado nacional, quando a realidade que nós precisamos é que, independente se são chinesas, argentinas, coreanas, colombianas, brasileiras, né, que as motos elas venham em grande diversidade e que possa existir uma motocusto para cada bolso, porque só quem paga sabe aquilo que pode ter e aquilo que pode pagar. Então é isso aí pessoal, esse é mais um vídeo moto diário, muito obrigado pela atenção, se você não está inscrito no canal, se inscreva cara, agora, torne-se membro moto diário, é só clicar e fazer a sua inscrição como membro, você acessa conteúdo exclusivo, participe do nosso grupo de WhatsApp por R$4,99 ao mês, você ajuda a manter esse conteúdo aqui todos os dias, beleza? Muito obrigado pela atenção e daqui a pouco eu volto. Valeu!